E aí Também tem capa ali Ô ô ô ô Opa, opa, opa Vocês vão ter um golzinho pra vender pra nós não, velho? Uau, X-Port Não tenho nada, não tenho nada E tem X-Port, e tem X-Port aquele verde Eu tenho um Golf GTI Se tiver interesse Qual que é o carro que você tem? Deixa eu dar um papo Eu tô querendo comprar um carrinho Um Golf GTI Pra guardar arma, né? Que é louco ou é, mano? Não gosto com essas paradas não Tem gente que gosta de comprar um carro mais barato Pra guardar arma, tá ligado? Ah, essas paradas aí tá tudo errado Ai, ai, ai Ah, pode ir pra ver Agora sim, tem um porém Ele tá cheio de peças Cheio de armas, tá ligado? Eu tenho que tirar E passar pro outro carro meu Não, não, mas aí é que tá, mano Eu tava querendo mesmo o Golzinho Esse aqui é bonito, tá ligado? Mas aquele Golzinho é top O Golzinho, tá ligado? Bato porta Você acha que é difícil sair na rua Pra comprar o Golzinho quadrado? De nada, é só você procurar no LX aí A barra OLX Eu fiz mano, mas ninguém apareceu Eu vi até um Golzinho saindo aqui Por gentileza Como é que é o nome do senhor? Só pra me saber Esse aqui é o Batista Esse aqui é? Deixa eu te falar mano Eu acho que lá naquele poço de lá mano Acho que tem uns caras vendendo um Gol Lá no posto? Lá no posto? Lá no posto? É, se tu fizer uma cara na tela Ué mano Qual que é o seu carro? Eu vim de lá 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 Você tá metendo louco aí mano Tá querendo me roubar a carai? Não, caraca Você tá doido não? O cara acabou de falar que não tem ninguém lá tio É que tem que vim de lá Não tem carro mano Então se não tem, não tem Pô Pensei que tinha Ô louco, cara Meteu louco aí Vamos ver, vamos ver se aparece um aí Vamos ver O Ninho não serve O Ninho não O Ninho não mano O Ninho é foda É feio mano É muito fácil mano As peças dele é mal fabricadas Vou ver, um cara falou que deve ter mano Mandei de vir no estacionamento trazer aqui Eu vou ali no... Eu vou ali no posto pra ver se tem alguém Se tiver lá eu vou falar pra ele vir aqui Moro? Que estranho mano É porque hoje em dia os caras querem esse carro aí agora É pra guardar peças, a arma, tá ligado? Que nem eu Tem esse carro que guarda Eu tenho outro também, tá ligado? Cheio de pé Aí vocês compram carro pra poder guardar troço dentro né É, esses carros fracão Não é uma casa não mano? Fica cheio de... Malote Não é melhor pegar uma casa? A casa esgotou né Ontem aí os caras comprou tudo né Aí ferrou hein mano É o cara vem de fusca Eu acho que dá pra mim Eu acho que dá pra mim Eu acho que é muito caro Ah, fusca... Tomate com um quadrado meu Dá pra ser equipado com a cama Não, mano Não, mano Quanto é que é esse Gol G2 aí no mercado? Não Ah, mano Acho que você compra uns 25, 30 mil Se oferecer 35, cara Pra ver em prota? Ah, compra mano Tranquilo Eu tô pedindo a gente pra frente Pra ver se aparece alguém Que eu guardo desse Caralho, ninguém quer vender o carro pra mim mano Pra... Eu tô oferecendo 35k É, só por isso Aqui então nós fizemos Aqui então Se eu fosse você eu cobrava 4 mil só por causa dessa porta aí Cala a boca aí tio É verdade Porta é casa É, eu vou ter que ir lá na loja ver se tem Que eu tô tentando comprar dos caras mas ninguém vende Ó, fui de novo, vamos ver Vamos ver se vai aparecer alguma alma Deixa eu ver se aqui na loja tem alguém vendendo Não, tem que ter um bom em estoque aqui pra comprar Véi Deixa eu ver Vambora ali Se tiver em estoque tá safe mano Dá pra gente comprar aqui mesmo e já era 100 de 100 ó Limite de compra 100 Já tem 100 ó 100 pessoas mano Aí quebra véi Ah mano, eu quero comprar meu Gol Não, eu vou comprar meu Gold Alguém vai ter que me vender véi Eu vou ter que pagar um pouco mais caro Aqui ele tá vendendo por 20 Os caras vão querer pelo menos uns 40 pau mano No carro 40 contas é caro hein véi Compre o Gol G2, pago muito bem Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Uma hora alguém vai aparecer véi Tira o carro aí, tira o carro aí Tira o carro aí Tira o carro aí irmão Tira o carro aí irmão Tira o carro aí irmão Eu vou tirar aqui Carra aí irmão Carra aí irmão Carra aí irmão Carra aí irmão Carra aí Carra aí Carra aí Carra aí Carra aí Que que é isso? Carra aí mecânico tá quanto pra você que a gente boa nove milhões e meia eita com ele tá morrendo é louco cara cara mas é louco em um dia dois aí a gente pode fazer um rolo bom um gol de dois dois eu tenho que ela arrumando para o senhor aí eu vendo por 100 mil antes não é uma estatilação né né o g2 100 mil bora nossa senhora tem que comprar aquele áudio ali ó tem que comprar aquele áudio de áudio um nada da fio vip da fio vip do verão quer um um uma feita um foio que não dá pra fazer um um cavalo acima que quem vai fazer um desconto por nove milhões e meio por causa não quer eu não quero que desconto em mano caralho descontou para caralho tá maluco onde conto de um cara um Fusca e 9 milhões Ninguém tem não, o G2 aí não Ninguém cai É, vindo e cinco, não tem acabado aí, porra Os caras só Só no maracutaio Isso Aí fez o que tem que fazer mesmo Pariu Tá vendo a moto parada aqui E quer passar por cima, de boa Meu irmão E o irmão quer Quer comprar uma XRzinha não, pau, umas peças aí Achou não, Isaac Não achou o gol não, mano Eu quero comprar um Gol G2 Esse é um Gol G2, é um Gol G2 Eu espero que eu não tenha, mano E essa moto aí, você não quer vender não, mano? Comprar 9 milhões e meio, pra você Vamos ali, eu vou sacar, bora Eita Vai lá, pega o dinheiro lá Nem tem nada, carrozinho Tem porra, não Tá andando a pé, porra, acho que tem carro Não tem, não é pior que ele tem uma McLaren Uma McLaren ele tem Ah, ele tem que vender a McLaren É, pô Mas não tem ninguém que compra, não Pode crer, mano, tô andando pra cidade Tentando achar alguém que tenha Gol G2, mano Falou, falou, mano Olha os caras já compraram todas as casas, viu? Todas as casas já foram compradas Ainda bem que a gente já tem uma, né Um prédio, né, entendeu, cara? É um prédio Olha o pau quebrado, vai, eita Sem bater, sem bater, sem bater, sem bater, sem bater Eita, boa Sem briga, sem briga, sem briga, sem briga, sem briga, aí Caramba, o quê, tio? Sem briga, sem briga, sem briga, sem briga Para, 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 para Chama o salão pro cara aí, chama o salão pro cara aí, velho É bom, chama aí, aí, se você tiver por aí ainda vivo, hein Chamei o resgate pro senhor aí Caramba, mano, tá correndo de faca atrás do cara Nem ferrando que eu consegui comprar o carro, velho Consegui comprar o carro, nem ferrando, nem ferrando Nem ferrando Lala, ya, ya Que? Tá caramba aí, né, mano Que? Tá caramba aí, né, mano Sou Uber não, tio, chama aí, mano Olha ali o carrinho aqui Caramba, cara Você tá ficando doido, seu filho da puta Você tá ficando doido? Não, agora eu vou te pegar, seu desgraçado Ah não, mano, agora eu pego aquele moleque ali, velho 10 mil pegar ele, hein Eu preciso 10 mil pegar ele, ó Tem dois indo atrás, mano Eu vou pegar o carro e vou atrás dele, mano Filha da mãe, quebrou meu carro agora, mano Olha isso, o que que fez? Ela dobrou, velho Tá ao contrário Vou botar o cinto aqui Mano, o que o cara fez pro porta do meu carro, velho? Que filho da mãe, velho Deixa eu buscar esse cara, velho Onde que isso foi? Nossa, esse bicho aqui não tem freio não, velho Hum, tá ficando sem combustível O cara tem muita sorte, velho Vou ter que ir lá no posto Bicho desgramado, sortudo O carro vem sem gasolina, velho, quando compra Se não ir atrás dele, velho Ó, 10 mil pegar ele 10 mil pegar esse trouxa aí, hein 10 mil, hein Vou ter que ir ali, senão vai acabar a gasolina, velho Mas o cara tá bem ali, ó Nossa, tinha um carro lá ainda Fui lá atrás 100 de 100 e consegui comprar ainda como, mano Vamos aqui a parte de cima aqui, ó Conhecer como é que é Vou ter que pagar aqui a gasolina E onde é que eu pago a gasolina? Pra quem que eu pago a gasolina, irmão? Acabei de botar ali Ah, ali, ali, ali o cara ali, ó Que susto, velho Safe Agora eu vou lá em cima Vou comprar alguma coisa pra comer Porque eu tô... Ó, sede já se foi, mano Daqui a pouco eu morro Opa, sem parar, irmão Sei que eu ia morrer de sede Calma, calma, calma Será que os caras conseguiram pegar o rapaz lá, velho? Deixa eu tomar aqui umas paradinhas antes Ai, meu Deus Para Ó, irmão, sai de cima do carro aí, né, irmão Tá de palhaçada, né, tio Olha essa porta aqui, mano Vou ter que pedir o mecânico ali pra dar uma melhor olhada Sai de cima aí, ô, seu filho da... Tá novo Ô, irmão, de quem que chegou aí? É meu, é meu Dá uma olhada aí Quer dar um grau nas suas portas aqui? Ô, irmão, você vai ficar batendo no carro mesmo, irmão? Vou ter que puxar a porra do negócio e dar um tiro na sua cabeça? Quer dar um grau nas suas portas aqui, ô, irmão? Quero, quero, pode dar um grau, hein? Então, tá quebrado o amortecedor e as duas portas Pô, mano, eu vou ter que dar uns papo nesse moleque Dá pra fazer 800 Pode ser, pode ser, pode ser, faz aí Depois passa por cima e fala que aí é anti-RP Mas se eu ver ele na minha reta, eu vou atropelar 5 vezes Meu Deus, o cara roubou o carro de facção ali, velho Tem esse cara aí de novo, John? E aí, irmão? Porra, você tá de palhaçada mesmo, velho? Você tá de palhaçada? Vem aqui Quebrou esse cara na porrada Isso aqui tinha quebrado meu carro, mano Vambora, vambora Que esse carro aqui é muito sensível, velho Ele é muito sensível Alguém encostar nele e já Já vi como é que ele fica Então a gente vai ter que dar uma tunada nele antes, velho Vamos dar uma tunadinha nele Onde é que eu dou a tunada? Pra trás, é pra trás Vambora aqui, ó Chegando aqui no localzinho pra dar aquela tunada Pô, será que se eu der uma tunada Ela fica mais reforçada esse carro aqui, velho? Acho que sim, mano Nossa, arrasta... Nossa Quase que foi toda a suorha do carro já, velho Vamo lá, vambora Vamo botar tudo melhor nele Nossa, olha o capu, mano Dá pra botar isso aqui, ó Um capu, velho Pô, mas fica muito feio esse capu assim, não? Fica feio, fica feio, mano Escape não Spoiler também não Rodas É, rodinha a gente vai ter que trocar, mano Achar uma rodinha top aqui pra ele Deixa eu pegar essa daqui, ó Escurona, tá ligado? Essa daqui Calma aí, calma aí Tá acabando já Tá acabando já, porra Onde seus caras batem? Calma, tiozão Calma Tá apressado, porra Vambora, vambora Acho que eu já gostei do carracinho Só não sei como é que eu vou subir aqui, velho Opa Opa Acho que eu achei, hein Levantei a frente Levantar a frente é o principal, ó Pronto, pronto Consegui Levantei a frente dele, velho Agora sim, velho Motorzão De boa Agora esse carro vale uma grana, hein, velho Ó Bicho quica, velho Eita porra Beleza Beleza Ah, o bicho quica O bicho truá, não, mano Ele tá de brincadeira, velho Não Não pode ser isso, não, velho Ah, o mecânico tá vindo, velho Ele tá de tiração mesmo, mano Não pode ser, não É isso Ai, ai, ai Acabei de dar uma melhorada ali, velho Isso tá de sacanagem, velho É, gás, mas é isso aí, mano O mecânico vai dar uma olhadinha De boa Vai cobrar uma nota, né Só pra consertar o pneu Acabei de comprar blindagem pro pneu, eu acho E o pneu Simplesmente estourou, mano Tá de boa Tá de boa O golzinho ficou top, hein Rebaixado, hein Banco acabou de tirar 2.300 reais da minha conta de imposto Tá de boa, irmão Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E vamos ver no próximo vídeo o que vai dar Fui Tchau Tchau